Senhor Presidente, demais vereadores, nossa comunidade, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui, mais uma vez, a grande família pró-família, por esta data tão especial que participamos ontem, dos 13 anos de muito amor, confraternização, amizade e alegria, abraços e muito aprendizado, uma história que faz a diferença na vida de crianças, jovens, idosos, na vida dos professores, voluntários e, com certeza, faz a diferença também na vida de toda a equipe que trabalha pela pró-família. Quero aqui render, com certeza, os nossos cumprimentos a toda essa família que faz parte, através da Cris, que é presidente, mas também essa grande equipe de professores e talentosos apresentações que ontem assistimos. Cumprimentar a cidade de Indaial pelo seu aniversário ontem, com certeza, uma cidade que também muitos aqui trabalham, que vêm lá da cidade todos os dias. Mas também participei ontem da nova diretoria do Consegue da Escola Agrícola, tendo como eleito o coronel Roque Hert. Quero cumprimentar também o Antônio, que esteve à frente desse trabalho, e todos aqueles que ontem estiveram na posse e na eleição do coronel Roque Hert. Aqui também, uma forma muito especial, a todos esses voluntários que se dedicam a esse trabalho. Nós estivemos presentes ontem também, quero cumprimentar o vereador Ilito Gover, a entrega da Academia do Ar Livre, ontem no Pátio da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Escola Agrícola. Vereador, eu quero aqui cumprimentar por esta área de lazer e esporte, proporcionando mais qualidade de vida também para a comunidade daquele bairro importante do nosso município. 22 de março, Dia Mundial da Água, dia de refletirmos para a conscientização e a proteção de um dos principais elementos da natureza. Viva a água, viva a vida. Eu quero aqui trazer também, com muita alegria, estive presente desta manhã, no Grande Garcia, uma referência de avanço, como todos os bairros, a gente vê um canteiro de obras acontecendo por parte deste prefeito, Napoleão Bernardes, e vice Mário Hildebrandt, de gente batalhadora e de gente que realmente tem uma importância muito grande no bairro do Garcia, pela sua história, pelo seu desenvolvimento, para com todos nós, blumenauenses. E neste dia de transferência simbólica da Prefeitura para a Intendência Distrital da Garcia, foram muitos os anúncios e conquistas para a região, na mobilidade urbana, na pavimentação da Rua Manuel Justino da Silva, a implantação do Corredor Sul, na Rua Amazonas e Herman Ruscher, construção de novas pontes, inclusive, isso tudo possível também da emenda do senador Dalírio Weber, quase 18 milhões, facilitando o acesso entre o bairro Garcia e o centro da cidade, no turismo, parceria entre a Prefeitura e o Cebrae, que prevê a estruturação turística da Nova Rússia, na saúde e melhorias da ECFs e inauguração do novo centro de referência especializada em assistência social, na estrutura da Intendência, e essas são apenas algumas das melhorias e a descentralização em favor de você, blumenauense. E, claro, que convidar para o próximo domingo, próximo domingo, Ari, das nove às dez, treze horas, teremos também a rota de lazer para apresentar o novo prolongamento da Rua Humberto de Campos, que aqui já é dito pelo secretário Ipaluer, e será uma oportunidade à nossa comunidade para conhecer a magnitude dessa obra. São dois quilômetros e seis vias totalmente novas que melhorarão muito a mobilidade daquela via tão importante, o bairro da velha. Mais dois minutinhos, senhor presidente. Mais um minuto para a vossa excelência para o discurso. Com esses um minuto que o presidente me deu, quero convidar apenas dois convites importantes. Rua Erich Pels, o vereador Ito sabe da importância que tem essa via, que liga a rodovia 108 para a rua Professor Jacob Nein. Sábado, onze e meia, todos estão cordialmente convidados. Ninguém acreditava que lá podia ter asfalto também, e a comunidade realmente está feliz, suas calçadas, e dando a mobilidade e esta via tão importante, quero cumprimentar a comissão de moradores pelo acompanhamento, por acreditar nesse projeto, acreditar neste governo, e, por fim, no Pairo Itopavazinha, Federico Pering, às 13h30 também todos estão convidados. Como também a rua Jordão, que à tarde estaremos também participando deste momento tão especial que vive o grande bairro Progresso. Parabéns a todos, é qualidade de vida chegando na casa do nosso trabalhador. Obrigado, presidente.